Sempre o início do ano letivo é cheio de novidades para muitos alunos. Cheio também de expectativas. A ansiedade toma conta dos estudantes. E os alunos da quarta série e quinta série estão confiantes e na expectativa de um ano cheio de projetos. Tá preparada, tá animada? Sim. Tava esperando para a volta das aulas? Sim. Sentiu saudade dos coleguinhos, dos professores? De quem foi que você sentiu mais saudade nessas férias? Da minha amiga. Da minha amiga. Agora é matar saudade? Sim. Estudar também? Sim. Eu espero que seja muito legal e que aprenda muita coisa. Agora o projeto, minha velha bolsa nova, você vai participar também? Vou. O que você vai doar esse ano? Minha bolsa do ano passado. Vai ajudar alguém? Sim. Para Gustavo, do sétimo ano, é a oportunidade de rever os amigos e fazer novas amizades. Mas também para iniciar mais um ano de novas aprendizagens. Foi muito boa as minhas férias. Estava com saudade de vir para a escola. Saudade dos colegas ou da professora? Ah, dos colegas, das professoras também. Professor. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada. A escola Benec já inicia o ano com um projeto. Projeto esse, Minha Velha Bolsa Nova. E segundo Deusa, o ano letivo inicia cheio de expectativas. Esse ano nós viemos com um diferencial, que foi a divisão das turmas primeiro e segundo piso. Nós temos também novos projetos, tivemos uma semana de formação pedagógica, onde foram definidos os melhores temas a serem trabalhados em 2019. E durante o período de formação, foi verificado também as necessidades de melhoria, o que foi feito uma retrospectiva para nós iniciarmos com o diferencial em 2019. E as crianças estão aí empolgadas. Nós já iniciamos com o projeto Minha Velha Bolsa Nova, que são as arrecadações de materiais para doações a uma escola da nossa cidade, do município de nossa cidade. E temos tantos outros projetos, que é o projeto da Dengue, que vem em seguida. Temos também a festa da família. E todos já estão no calendário e serão repassados aos pais já no início de 2019. Então, a nossa expectativa é grande para um trabalho de excelência, de melhorias. E os pais também depositaram uma confiança grande. Nós temos vários integrantes novos na nossa escola. Então, desse modo, eu acredito que vai ser bem melhor que 2018. O Colégio Benedito Cruz é referência em Rolim de Moura e destaque no Enem. Cléo conta que para esse ano, a Escola Beneque tem novidades, como o hotelzinho. Nós achamos por bem ter esse projeto, que seria uma novidade. Os hotelzinhos estão funcionando bem. E como nós temos uma estrutura muito grande aqui na escola, esse projeto do hotelzinho seria com preço acessível para as crianças que estudam no período matutino. E os pais não têm com quem deixar essas crianças no período da tarde. Então, nós vamos oferecer o hotelzinho à tarde. Então, eu espero que quem tiver interesse, procura a direção da escola, venha na secretaria conversar e ficar inteirado melhor de como funcionará. Mas a princípio é, vamos trazer essas crianças que não têm com quem ficar em casa. A escola é uma escola com estrutura excelente. Venham conhecer. E nós temos também professores qualificados que ficarão no hotelzinho para atender essa clientela.